Vamos lá, aqui, normal, o tipo, ó, igualizado, ó aí pessoal, vou comprar a arma que eu tava precisando, deixa eu voltar aqui que eu acho que é na loja. Aqui, olha aqui, sete mil, e a escórpia, eu vou atualizar, agora eu vou atualizar, agora eu vou atualizar, AK, 46. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá que o bagulho tá ficando louco aqui na cidade. Deggy Drive. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí